Dentro do UFC 291, esse card monstruoso que foi anunciado ontem pelo Dana White, teve uma luta que meio que passou despercebida, mas que chamou muito minha atenção. Claro que no meio de tanta luta boa assim anunciada de repente, fica difícil dividir o foco. Essa em especial eu vi pouquíssimas pessoas, praticamente nenhuma falando a respeito, mas quem me conhece sabe que é impossível deixar isso passar, eu preciso comentar sobre essa luta. Tony Ferguson contra Bobby Green no peso leve. O bicho papão tá de volta no peso leve e tenta acabar com a sua má fase de 5 derrotas seguidas. E é insano pensar que Tony Ferguson, que em 2019 era dono da segunda maior sequência de vitórias do peso leve, 12 vitórias seguidas, e era considerado a kriptonita do Habib Durma Gomedov, foi do céu ao inferno de maneira tão rápida, brutal e triste. Quem me conhece já tá careca de saber, eu adoro o Tony Ferguson, gosto muito do Tony Ferguson. Do jeito maluco dele, das histórias dele, das lutas dele, eu sou um fã de carteirinho do Tony Ferguson. É certamente um dos meus lutadores favoritos de toda a história. Inclusive, um dos meus grupos de amigos do WhatsApp se chama Ferguson, justamente por causa das piadas que eu fazia sobre ele. Mas aqui no canal, apesar de eu ser muito fã, de eu ser fã de carteirinha do cara, do Tony Ferguson, e de outros lutadores também, aqui eu preciso ser imparcial. Eu deixo de lado o meu favoritismo, meu lado fã, e preciso fazer uma análise aqui bem fria. E eu vou ser bem sincero a respeito da fase do Tony Ferguson, e que, apesar de ser um casamento bom pra ele, eu acho ainda que ele vai perder essa luta. Essa má fase do Tony Ferguson começou na derrota brutal contra o Justin Gate, no qual o Ferguson fez dois cortes de peso dentro de um mês e meio, porque a luta foi adiada, mas ele quis fazer esse primeiro corte de peso simplesmente pra se testar, ele fez em off, não tava valendo nada, e pagou caro por isso. Ele levou uma das surras mais brutais da história. Entenda uma coisa, quando o lutador, ou quando a pessoa passa por uma desidratação, acaba causando uma série de efeitos no corpo, que levam à redução do volume de sangue na região cerebral. E pra compensar isso, o cérebro aumenta o volume de fluido cerebral aqui na região. E com isso, o cérebro fica mais solto. Ele tende a se mexer mais dentro da sua cabeça. E quando colocamos isso no cenário da luta, significa que a cada golpe na cabeça, o seu cérebro chacoalha, literalmente chacoalha dentro da sua cabeça. Então, além do impacto externo, ainda tem mais um impacto interno causado pela desidratação. Estudos do médico Adam Genton também mostram que 39% dos lutadores de MMA continuam desidratados na noite da luta, mesmo depois de passar pela recuperação de peso. Imaginem, então, como tava a situação do Tony Ferguson, que fez dois cortes de peso. E foi justamente nessa noite que ele foi bombardeado por cinco rounds pelo maior batedor dessa categoria. A derrota contra Justin Gates foi absolutamente traumática. É uma daquelas derrotas encerradoras de carreira. Mas o Ferguson voltou a competir somente pra sofrer outra derrota encerradora de carreira nas mãos, ou melhor, no pé, do Michael Chandler. Aquele nocaute brutal. E como resultado, a gente viu um Tony Ferguson completamente diferente contra o Nate Diaz. Lento, receoso, meio destrambelhado. E como resultado, ele foi facilmente finalizado no quarto round. Bob Green, de fato, é uma luta mais justa pro Tony Ferguson. É outro veterano que vive altos e baixos. E é uma vitória muito mais possível do que Michael Chandler, Benil Dariush, Charles Dubronx e Justin Gates. Eu até fiquei feliz por causa desse casamento. Eu tava jurando que iam entregar o Tony Ferguson pra um jovem prospecto, como o Perry Pimblett, ou até o Kevin Lee, que tá voltando agora pro UFC, e tiveram alguns rumores que podiam fazer essa revanche. Mas a verdade é que existe uma enorme chance do Tony Ferguson ser nocauteado de novo nessa luta. Eu acredito, inclusive, que o Bob Green vai ser o favorito. Até um grande favorito. Só que mesmo vencendo ou perdendo essa luta contra o Bob Green, eu acredito que essa deve ser a última luta do Tony Ferguson. Eu não vejo mais o que ele pode fazer dentro do UFC. Ele pode acabar enfrentando um ou mais dois veteranos depois do Bob Green, fazer lutas justas. Mas a verdade é que, uma hora ou outra, ele vai ser emparelhado contra um garotão, contra um jovem prospecto que vai fazer o nome em cima dele. E eu, sinceramente, não vejo mais o Tony Ferguson competindo em alto nível. Também não vejo mais ele treinando em alto nível. Recentemente, ele foi preso por dirigir embriagado. Eu espero, então, que essa seja a despedida do Tony Ferguson. Até porque o lendário bicho-papão, infelizmente, não existe mais. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações pra não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.